Não sei olhar sozinho por essas ruas Sei o que me rodeia pelos caminhos Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero abrigo por seu abraço que me semeia Não há sinal de cas, mas tudo me acalma no seu olhar Você parece comigo, nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo da abrigo Tu nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo da abrigo Se dá um riso, dá um tiro Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero abrigo por seu abraço que me semeia Não há sinal de paz, mas tudo me acalma no seu olhar Você parece comigo, nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo da abrigo Tu nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo da abrigo Se dá um riso, dá um tiro Você também se dá um beijo da abrigo Você também se dá um beijo da abrigo Você também se dá um beijo da abrigo Você parece comigo Nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo dar Você parece comigo Nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo dar Você também se dá um beijo dar Você também se dá um beijo dar Você também se dá um beijo dar